Pedro Ricardo Paulino, CEO da WhatAir. A WhatAir é uma empresa 100% brasileira que aqui na Air Brasil é a que mais fez sucesso pela inovação. Pedro, como é que foi a ideia que você teve de desenvolver esse projeto? Esse é um projeto muito antigo, que se iniciou em 94, quando eu era pesquisador de uma multinacional, que nós estartamos essa ideia, depois de muita pesquisa, de onde seria a única fonte de se tirar água ultra pura, que independesse da questão de rios, lagos ou subsolo. Nós desenvolvemos os equipamentos que condensam a água aqui embaixo e fazem dessa água o que eu quiser com ela. Eu transformo a água ultra pura para fins medicinais, para fins de banho ou até para fins de potabilização e ingestão através de inserção de sais minerais. O uso inteligente da água é o que a gente está buscando agora. A questão de reengenharia da água, de reutilização, é um conceito novo que nós estamos desenvolvendo agora, mas que nós vemos aplicações para muitos nichos. E a equipe toda do Pedro, o Gilmário, que vocês já acompanharam aqui no programa também, vão estar lá para poder te atender e fazer com que as ideias possam se transformar em soluções aqui no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado e estamos agregando ideias. Se tiver alguma interessante, a gente abraça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.